E aí pessoal, beleza? Draco aqui com vocês com mais um episódio aqui de Field of Mistria E hoje pessoal, a nossa querida Adelaide chamou a gente novamente lá pra Fazenda da Água Doce, né? Pra conversar de novo com o Raiden Então a gente vai passar lá pra gente poder dar uma olhadinha no que ela quer E também eu quero fazer uma missão de entregar a armadura de ferro pro Heron, tá? Deixa só antes cuidar aqui dos animais, porque a minha vaquinha, se eu não me engano, ela deve ter crescido já E a gente vai dar uma olhadinha nelas hoje Dá um oi pras minhas galinhas aqui Eu só tenho uma comida, então eu vou deixar elas comerem a comida que tá ali Depois a gente faz mais ração pra elas Ah, esqueci E eu descobri pra que servem essas bolinhas, tá? Eu vou falar pra vocês, gente Eu não sabia pra que que servia, porque no save que eu joguei com o pessoal em live Eu acabei vendendo esses itens, tá? Então eu acabei nem utilizando Mas eu vou mostrar pra que que servem essas bolinhas aqui Que a gente vai recebendo, tá? Quando a gente faz algum tratamento Quando a gente cuida dos bichinhos Opa, as duas vaquinhas são grandes Beleza, eles tão me dando leite Boa, boa Meu bichinho bonito Olha o tamanho dessas vacas Jesus amado Grande pra porra, né? Bom Uma coisa que tem que ser feita Você tem que alimentar os animais, né? Eu acabei não alimentando as galinhas agora Porque Eu esqueci Mas você tem que fazer isso aqui Eu vou fazer ração pra elas, tá? Porque é muito melhor dar ração Você recebe mais dessas bolinhas brilhantes aqui, ó Essas contas brilhantes Mas vamos lá que eu vou mostrar como que usa isso, tá? É bem fácil Quando você estiver passando aqui pelo lado da água doce Tem uma estátua que fica aqui Pro ladinho aqui Que é uma estátua de galinha É aqui que a gente vai acabar utilizando isso, tá? Então a gente pode vir aqui, ó Uma estátua de galinha misteriosa Jogar algumas contas brilhantes Então aqui que está, ó Você pode jogar de 10 em 10 Ou 100 em 100, tá? Então Você vem cá, ó Joga 10 E ela te dá uma recompensa Relacionada aos animais Tá vendo? Ó Vou jogar mais 10 Ok, agora deu ração Nossa, ração Eu não sabia que dava Eu sabia que dava ovo e leite Muito bom Vamos pegar aqui Jogar mais 10 também, ó Mais ração Perfeito Isso aqui é ração para grandes animais Então eu não vou precisar fazer Para as minhas vaquinhas Eu posso já alimentar elas com isso aqui amanhã Perfeito Bom, vou guardar isso aqui para baixo Vamos passar lá então Para conversar com a Adelaide Opa, tem umas plantinhas aqui Eu vou precisar dessas plantinhas aqui É tomilho e gengelim Será que é a missão que eu tenho aqui já? Eu tenho a missão da Valen Ah, é tomilho e manjericão Manjericão a gente pega lá do outro lado Lá no outro mapa Tá, então vamos conversar aqui Deixa eu ver qual que é a missão de hoje Novamente aqui no pasto As taxas de grão são determinadas pelo alto conselho do rei Mas você faz um argumento com Vicente Sobre uma escala móvel para as importações E Rieta Rieta, agora que eu entendi Não se preocupe com o ponto E Rieta Você sabe que essas coisas não podem se mover rapidamente Ah, que estão conversando com a galinha Obrigado por vir, Draco Estou muito animado por compartilhar minhas últimas propostas com vocês dois Estou animado desde que eu recebi sua carta A nova loja geral tem sido um assunto na cidade Mas não consigo pensar que poderíamos fazer nessa velha fazenda Que se compare Algo que se compare, né? E se você começasse a vender novos tipos de animais Como você adivinhou, Draco Talvez eu deva começar a passar meus planos por você primeiro Claro que sim, passe Ninguém em místia sabe mais sobre animais do que você, Hayden Bem, Draco, pode ser um segundo próximo Ah, puxa Eu não gosto de me gravar Mas eu realmente tento fazer o melhor por eles Não tenho a certeza se conseguiria acomodar mais animais aqui Porém E se construímos para você um celeiro e um galinheiro maiores Grande o suficiente para acomodar todos os tipos de animais novos? Lá vou eu catar madeira Lá vou eu catar pedra Já estou pressentindo isso na minha alma Isso será um sonho se tornando realidade Só de pensar nas possibilidades Oveiras e cavalos Hum, puxa, talvez até coelhos Todos os seus próprios produtos valiosos Poderíamos até transformar os produtos que Mistras atualmente importa Em valiosas exportações E só imagine como eles seriam fofos Não pense nem por um minuto É lá, tem o que fazer, né Tá bom, lá vou eu Estou feliz em ajudar Quero ver quando é que eu vou me ajudar Você é uma inspiração Não, eu sou Eu sou uma pessoa sem vida social É isso que eu sou Porque eu estou pegando pedra para todo mundo Nossa, 4 mil ainda Meu Deus do céu Tá bom, né Vamos nós Quantas pedras, quantas madeiras E quanto do meu dinheiro Que eu vou perder nessa brincadeira Vamos ver Cadê a missão Ah 400 madeiras 500 pedras 4 mil de dinheiro E mais 8 barrinhas de ferro Nossa Estou adorando isso Bom, sabendo que eu vou ter que fazer isso agora Eu acho que eu vou até aproveitar esse episódio Para completar a missão do Heron, né Que é a missão que eu já tinha comentado com vocês Que é para entregar Então a armadura de ferro Eu já fiz a armadura de ferro em off, tá Ela já está meio que pronta É o meu instinto superior aqui Já de coletor de madeira Trabalhando sozinho E para isso A gente já vai fazer também um setzinho de armadura para a gente, tá Porque o pessoal nos comentários dos vídeos Falou assim Draco, faz pelo menos uma armadura de ferro Para você poder ficar mais protegido, né E sim Eu tenho que fazer Porque eu estou com a armadura inicial aqui Que ela dá mais zero, né E também estou com esses negócios velhos aqui Que eu achei Então eu tenho que me proteger melhor Para a gente poder descer nas minas, né Porque a gente Pode ser que a gente consiga descer muito mais Do que a gente está descendo até hoje, né Bom, então vamos dar aqui uma passadinha em casa Deixa eu dar uma olhada como que está a situação Aqui da nossa quantidade de recursos, né Que eu tenho De pedra, madeira e tudo mais E a gente já vai então sair para fazer essas missões, ó Vamos passar aqui em casa Aproveito e já mostro como está a bagunça aqui de casa Bom, em casa aqui Eu tenho quantas pedras? Eu tenho 490 pedras E madeira, vai precisar Tem um pouquinho aqui de ferro, né Então está de boas ainda Tem um item aqui para liberar Que eu nem sei que item é esse Deixa eu ver esse artefato que é Hum, item novo Ok, a gente vai entregar isso aqui Depois Certo Deixa eu guardar minhas coisinhas aqui também Vocês podem guardar por aqui E esses negócios aqui que são comidas Eu estou guardando aqui nessa parte Para ficar um pouquinho mais organizado, tá Oh, esqueci de pegar a armadura Está pronta já Eu entrei e saí Aqui, ó Armadura de ferro aqui, ó Prontinha Então essa aqui a gente vai entregar para o Erol Aproveitar que ele vai dar uma boa quantidade de dinheiro para a gente Eu também vou pegar esses próximos dias Eu vou começar a coletar bastante coisa Porque hoje, nesse episódio ainda Eu quero chegar com vocês na próxima estação, tá Que se eu não me engano vai ser o Outono E a gente acaba entrando no Outono juntos Preparando todo o terreno aqui da Fazenda, né E também a gente acaba entregando essa missão aí De expansão, né Então da Fazenda da Água Doce ali Para o Erol, não Para o Raiden, né Para o Raiden Então vamos fazer isso juntos Deixa eu aproveitar aqui Opa, leite A gente tem leite agora Tá, então vamos lá entregar Que o Erol, ele deve estar lá no museu, né Assim, tá no museu Então vamos entregar essa missão Porque é uma missão que paga muito bem Ela vai adiantar bastante, né Vai ser meio que o dinheiro que eu vou poder utilizar No começo do mês E depois a gente volta aqui E faz uma armadura para a gente Aí eu vou jogar em off, né Com certeza Vou ficar catando madeira, né Pela cidade inteira Depois eu vou pegar um pouquinho de ferro E aí a gente se encontra no finalzinho do mês Para a gente poder, então Entregar tudo lá E também aproveitar e começar o próximo mês Só falta dois dias, né Então Ih, tô doido Aqui atrás Tentando entregar coisa no museu Entregar armadura de ferro Oh, excelente, Draco Vejo que você adicionou Sua própria personalidade de armadura Talvez um dia Ter peça Para adornar o meu museu Com exemplares do seu trabalho Ok 1450 Já estamos com quase 6 mil dinheiros Então vamos passar aqui Só fazer um setzinho de armadura para mim Porque como eu falei, né Vou ter que descer bastante nas minas Pegar bastante ferro também Pegar bastante recurso Madeira e tudo mais Então vai ser uns 2 dias aí De muito serviço para mim Dá licença aí, meu amigo Que eu vou usar aqui a sua forja Porque eu vou fazer também Deixa eu ver uma coisa Se eu consigo fazer, na verdade Eu podia fazer um regador melhor também, né Eu tenho material suficiente para fazer Isso seria ótimo Eu já tenho picareta Eu já tenho machado E já tenho espada Vou fazer um regador para a gente aqui De prata E aí eu faço O resto da armadura de ferro, né Eu posso fazer aqui, ó Um capacete de ferro Ok, um capacete Certo Vamos salvar aqui Capacete E depois a gente vai fazer Um peitoral, né Um peitoral com 4 unidades de ferro E eu acho que eu vou fazer a botinha Porque eu não sei se eu vou ter Material para fazer tudo, né Eu acho que eu vou ter material para fazer só uma parte agora a mais Eu posso fazer a perna ou a bota Os dois dão a mesma quantidade de defesa, né Então vai ser a bota Fazer a bota Porque eu acho mais estiloso a bota Aí nesse meio tempo Eu vou coletar mais material Venho aqui Faço a perna Faço também o anel E a gente completa o set inteiro Para a gente ficar bem protegido, né Bom, vamos colocar Ok, dá licença Bota aqui a armadura também E você Aqui Na botinha Beleza Bom, então eu já volto com vocês, pessoal Agora eu vou começar a coletar Muitas, mas muitas, mas muitas madeiras Ok, pessoal Voltei com vocês E antes de eu aparecer Deixa eu falar uma coisa Eu estou aparecendo megamente Olha o tamanho da cabeça Que ficou pro personagem, cara Com esse set de ferro, cara Que coisa horrível Meu, tá muito grande Tá muito cabeçudo Mas, pessoal Eu consegui aqui juntar Uma boa quantidade de material Não é o suficiente ainda, tá Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui uma forma Que tem mais fácil De você conseguir material Aqui no jogo Como vocês podem ver Eu estou com 10 mil De dinheiro ali E é bastante grana A gente tem bastante grana O suficiente Pra gente poder Investir um pouco Em nós mesmos, tá Então o que a gente vai fazer Eu vou ter que coletar Um pouquinho de madeira ainda Pra completar pelo menos Cadê? Pelo menos 200, tá E a gente vai acabar comprando Então A gente vai É, a gente vai Completar 200 E comprar 200 É isso que eu vou fazer Com vocês Então a gente vai passar ali Na Carpentaria Esqueci a palavra Mas como vocês podem ver Eu estou coletando madeira Porque não tinha madeira ainda, tá Não tinha nascido as árvores Então, ó Como vocês estão vendo Está crescendo ainda Estou esperando dar um respawn Porque há uns 4, 5 dias atrás Eu acabei coletando Bastante madeira, né Já que a gente teve Uma outra missão De coletar madeira Então ficou sem recurso Aqui pra gente, ó Beleza, já peguei 201 Vamos lá Vamos comprar Porque é uma boa forma De eu mostrar também Onde que eu vou conseguir O material Pra gente poder fazer As nossas próximas decorações Olha, tem um negócio na água Uma tataruga Cara, a gente pegou uma tataruga No rio Caramba Uma tataruga Dá pra vender a tataruga Não vendo animais Bom, vamos lá então Mesmo que aqui a tataruga Está sendo considerada um peixe, né Coisa estranha Mas tudo bem Vamos passar aqui na Na carpintaria Vamos comprar um pouquinho de madeira Vamos completar também a missão Que a gente tem que completar de hoje E a gente já vai ter que fazer Um pouquinho de ferro Porque eu desci Nas minas, né E peguei bastante ferro Aqui também Beleza Cadê, cadê Deixa eu vir aqui na loja Aí aqui a gente pode comprar A madeira, tá? Não é tão barato assim Fica 20 Por cada madeira Então a cada 100 Vai dar 2 mil A gente vai gastar aqui Aproximadamente 4 mil, né Se não tiver feitas as contas erradas Mas É isso mesmo? A gente vai gastar 4 mil? É, 4 mil É verdade É 2 mil Para cada 100 madeiras, né Nossa É muito dinheiro Ai, que preguiça Mas nada mais preguiça Do que coletar madeira Pelo jogo, cara Porque mil É trabalhoso E ainda mais Que aqui tem pouca madeira E eu não sei Se eu tô com azar Mas elas tão vindo Tão pouquinhas Quando eu tô quebrando Então vamos comprar Isso aqui logo de uma vez Pra gente poder completar Ok E 200 4 mil Certo Vamos lá então Completar essa missão Ah, nem falei, né Mas aqui tem um negócio Importante, ó Isso aqui, ó Esse itemzinho aqui Essa argila A gente vai comprar um monte depois Que eu vou acabar utilizando Pra fazer aquela construção Daquele muro bonitão Meio japonês, né Que a gente comprou No último episódio aí Pra fazer a decoração Da nossa fazenda Só que eu vou fazer isso aí Em uns próximos vídeos, né Não vai ser nesse vídeo aqui agora Mas A gente vai fazer nos próximos vídeos aí Talvez de decoração Provavelmente Até pode ser Que seja uma live Fazendo isso Então fica atento aí Nos meus canais De redes sociais Que estão sempre nos links Da descrição E principalmente Lá no canal roxinho Na Twitch Onde eu faço live Com o pessoal, tá Bom, então Deixa eu fazer aqui Os ferros Que a gente vai acabar utilizando Eu já vou aproveitar E vou fazer aqui também Com vocês Um item que eu não fiz ainda Que é o regador, tá Vou fazer o regador De prata Eu falei que ia fazer E acabei não fazendo Então eu já vou fazer aqui Com vocês O nosso upgrade De ferramenta de trabalho Pro próximo mês Porque amanhã Amanhã É o dia Pra gente poder Então Está Fazendo nossas Novas Prantações Ainda vai sobrar 2 mil de dinheiro 2.800 Que vai ser o suficiente Pra gente poder Começar muito bem Nessa próxima estação Afinal As plantinhas Não são tão caras O que é isso? Mapa de parede mistra E uma recompensa Deve ser de alguma coisa Que eu entreguei Cadê? 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 Está aqui Ok Beleza Vamos lá Então Entregar Nossa missão Florzinha Florzinha Cara Eu acho que vou andar Com a tartaruga Na cabeça Gostei da tartaruga Vou guardar Para sempre Não Mentira Já vou vender Já Já vou vender Aqui Já vou Voltar para ganhar Uma graninha Pode vender Esse aqui Pode vender Isso O mapa de mistra A gente já usa Daqui a pouco Então vamos lá Na fazenda Água doce Para entregar Essa última parte E eu espero Que em breve A gente consiga Comprar os novos animais Eu quero ver Como que vai ser Os próximos bichinhos Que a gente vai poder ter Onde que está A caixa de entregas Aqui Ah Está aqui Tá bom Então vamos lá Ah São oito ferros São oito ferros Ainda vou precisar De um pouco Mais de ferro Então Logo o corte Ah E ok Pessoal Consegui pegar Bastante ferro Caramba Olha só 44 ferros Mas eu perdi Basicamente O dia inteiro E eu ia falar Uma coisa Na verdade Eu nem ia falar Isso aqui Eu ia deixar Como easter egg Para quem Conseguisse Encontrar No episódio Mas se você Chegou até aqui Encontre o erro Né Eu vou falar Para vocês O que está errado Aqui Vocês tentam Encontrar O erro Aqui no meu inventário Tá Calma Deixa eu só Fazer os ferros E eu vou mostrar Para vocês As vezes eu gosto De fazer essas coisas Sempre eu deixo Uma brincadeirinha Assim Para vocês Poderem brincar Ah Onde está o erro Aqui Encontre o erro Aqui está De um jeito E aqui Está de outro Sim pessoal Eu não completei O set Ainda faltam Duas partes Porque como Vocês estão vendo Estava faltando Até ferro Para entregar Aqui na missão Mas o que Eu fiz aqui Eu peguei E eu botei roupinha Na cor de ferro Então as roupinhas De cor de ferro Para a gente poder Passar aqui Que está com Armadura de ferro Mas é bem legal Isso aqui é uma coisa Que está para a gente Ficar com qualquer Tipo de armadura Ou qualquer equipamento E ainda parece Que a gente está bem equipado Bom vamos lá entregar Para a gente poder finalizar Porque amanhã Eu quero já estar preparado Para fazer nossas plantações Ok beleza Chegamos aqui então Deixa eu só entregar O que falta Que é os últimos ferros Certo E agora tem que conversar Com quem Para completar isso aqui Deposito os materiais Necessários Na caixa de doação Fora do celeiro E depois Levo 4 mil Para Adeline Sempre Adeline Sempre a mulher Sempre ela Ela que pega o meu dia O meu dinheiro E o meu coração Também Bom ela está lá Na casa dela Com o valor A gente vai ter que correr Até lá Mas agora é 21 horas Vamos fazer isso Então vamos fazer isso Amanhã Eu já aproveito Então a gente já passa Pela cidade Compra as nossas Próximas sementes Faz a plantação E cuida também Do dia inteiro Da nova estação Beleza pessoal Então estamos aqui Na próxima estação O outono Chegou E olha só Já mudei até Minha roupa aqui Para uma coisa Mais temática Do mês E as plantinhas Todas morreram Então a gente vai ter Que cuidar aqui Novamente Eu vou ter que mexer Aqui nessa parte Da nossa plantação Porque como a gente Está com um regador Muito maior aqui A gente consegue Regar bastante Então dois espacinhos Eu posso aumentar Muito a nossa plantação Isso aqui vai ser Bem bom para nós Bom vamos correr lá Então para falar Com a Adeline Para a gente poder Entregar finalmente Essa missão Nossa está tudo Tão vermelho Eu acho tão bonito Essas cores assim Castanhas Adoro castanhas Dá para pegar Essa aqui do chão também? Não não dá para pegar Do chão não Tá É uma plantinha Que nasce Ok Essa aqui também É um Use Sei lá Uma planta rosa Bonitona Cadê a Adeline? A Adeline está lá em cima? Ela está no Curetinho Esqueci o nome disso Olha minha querida Oh minha amada Como você está? A roupa dela A Júnior Fica super estilosa Caramba Júnior Você gosta disso? Ah Dar Obrigada Nada Minha flor Bom Vamos lá conversar Com a Adeline Deixa eu ver Se encontra ela Por aqui Adeline Cadê você Adeline As plantaçãozinha dela O que é o nome Desse negócio aqui É um coreto? Acho Eu esqueci o nome Dessa construçãozinha Bom Solicitação Vamos entregar tudo Com nosso dinheiro Nosso orgulho Hayden vai ficar Tão empolgada Vamos reunir todos Beleza Este cereiro Veja Veja o Draco entende Ok Com certeza Assim é que se fala Eu acho que eu pulei umas falas Aí né Mas tudo bem Beleza Então vamos começar aqui logo Esta parte de reforma Porque eu quero ver também Quais os animais Que ele vai botar pra gente Cara Eu sou o cara que faz tudo Eu reparo ponte Eu faço celeiro Eu faço moinho Eu faço casa dos outros A gente é a máquina De construção Eu tenho que ir Pra um país De primeiro mundo Viver de construção civil Ok Beleza Construído Tudo certinho Rita vai adorar A casinha nova A Rita Toda feliz Criou uma casa nova Pra ela Bom Vamos finalizar aqui logo Que eu quero ainda Passar lá na loja geral Pra comprar sementes novas Ainda nem sei Qual que é a semente nova Da estação Eu quero dar uma olhada Também no que vai ter De novidade Beleza Opa Prontinha 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 Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Cadê o Raiden É Raiden Eu esqueço Que não é com o NPC Que fala né Com a lojinha Eu ainda não aprendi Muito bem isso Vamos ver aqui A adoção Nossa Tem muito bicho agora Caramba Ainda tem mais Pra liberar Tá Então a gente tem Patos 1500 patinhos Tem cavalos Coelhos Ovelhas Tudo isso aqui Gera Gera algum recurso Pra gente Eu acho que o pato Com certeza gera né Coelho Será que é a mesma coisa Do estêdio ovário Que caiu o pé do coelho Sem querer Ovelhas provavelmente Deve ser lã né Eu vou ter que juntar Um pouquinho mais de grana Então a gente vai começar Esse início né De estação Fazendo plantação No próximo episódio Quando passar uns dias A gente já vai ter um dinheiro Entrando aqui Nas nossas plantações Aí a gente vem Comprar os animais Tá E também vou aproveitar Eu provavelmente Vou tentar Mexer aqui um pouquinho Nessa parte Porque eu quero ver Se eu consigo Reorganizar isso né Pra gente Opa Tem um bicho novo aqui E tatuzinho esse Folha andante O inseto raro Encontrado durante o dia De outono Às vezes encontrado Em Encontrado Em saco de árvores Ok Beleza Bom Aqui no mercado Vamos dar uma olhadinha No que tem de novidade Batata doce Os maromba adora Brócolis Também é muito bom Esses dois aqui É um combo imperfeito Pra quem quer fazer a dieta né Cranberry Ah Cranberry Nasce a cada 3 dias Interessante Abóboras da estação né Semente de trigo Também nasce bastante Crisantemo Eu já ouvi falar Dessa planta hein Celose Nunca ouvi falar Dessa aqui Cebola Cebola também Nasce várias vezes E Semente de arroz E aí tem as Novas Árvores né Ok Ok Vamos comprar Então o que aqui Esse aqui São tudo caros Esses aqui né 300 3 em 15 É um preço bem caro hein Tá Mas vamos comprar Pelo menos 3 Dessa aqui Cebola também Seria uma boa Comprar né Já que ela nasce Bastante A cada 5 dias 5 5 dias Esse aqui são 9 dias Então Não sei 9 dias é muito tempo hein Comprar essa aqui de 3 também Já vai dar quase todo meu dinheiro Comprar um pouquinho aqui de Batata doce né 9 batata doces 9 brócolis 9 brócolis A gente pode dar A gente pode dar o que mais A gente compra A gente compra pra gente Deixa eu ver Esse aqui nasce a cada 6 dias E esse aqui é 4 dias 15 E vale 25 É um bom jeito de aumentar Nossa quantidade de dinheiro né Vou comprar 9 Dessa aqui Só pra ter uma plantação inteira E eu vou fechar aqui Vamos ver se a gente consegue Comprar mais Eu vou tirar um pouco Isso aqui Vou comprar mais Coneberry Consegui comprar 9 Coneberries Consegui comprar 9 Coneberries Então essa aqui vai ser Minha plantação do começo de mês É uma plantação enorme né Vou lá pra casa Reorganizar as coisas E já volto Pra mostrar como vai ficar Ok pessoal Voltando com vocês Então eu mudei aqui Um pouquinho Nossa plantação de lugar Tá Deixei nessa posição Porque eu vou expandir Mais ainda a plantação Durante esse mês Pra gente ter bastante Lucro tá Como vocês podem ver Está bem bonitinho né Vai nascer bastante planta Aqui Eu deixei aqui em cima Todas as que nascem Em vários dias E aqui embaixo Tem a cebola E também as florzinhas Que vão nascer Apenas uma vez tá Então a gente vai começar A organizar aqui A nossa fazenda Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que a gente Está aqui começando No próximo mês Esse aqui é um mês Totalmente novo pra mim Então se você tiver Alguma dica Ou se você tiver Alguma sugestão Do que fazer aqui nesse mês Deixa nos comentários E a gente se vê Num próximo vídeo Beleza pessoal Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até mais Fui Tchau, tchau Corta a árvore aqui Tchau Tchau